mas aqui tipo vocês sabem que é assim mano tipo eu se for para arranjar merda eu arranjo merda eu faço uma puta de uma bolonhesa se o pessoal quiser arranjar molho vocês sabem como é que é é o molho que vocês quiserem quer uma bolonhesa siga eu vou buscar os ingredientes todos e faço-vos a puta do molho todo mano alô portanto se eu vos estou a dizer que não arranjo molho com ninguém é porque não estou a arranjar molho com ninguém há séculos que nada se passa de mal com alguém e ainda bem certo? e sempre que se passou eu expliquei o porquê por A mais B e depois não foi fácil da pessoa em causa engolir exatamente eu não preciso desse merda para nada nem a minha personalidade bate assim estás a perceber tecnológicos nem a minha personalidade bate assim eu não sou um gajo que tenha qualquer tipo de que tenha qualquer tipo de vontade de me dar mal com alguém ou de estar mal com alguém tipo eu não sou esse tipo de pessoa entendem? o meu objetivo não é me dar bem com toda a gente não é dar-me bem com toda a gente não é esse o meu objetivo mas eu não quero ter qualquer tipo de problemas com ninguém certo? o que é que eu ganhava em ser má pessoa? foda-se há montes de gente que é má pessoa e que não que não tem qualquer tipo de de anticorpos por causa disso quantas pessoas é que no teu trabalho quando na tua vida profissional tu vais ver que o objetivo delas é rebaixarem-te para para elas serem melhores para elas para serem melhores foda-se isso aí gente de merda não falta mano mas eu não sou esse gajo eu simplesmente não sou esse gajo e teoricamente mesmo que eu fosse uma pessoa de merda tinha que ser burro para fazer merda porque tipo eu faço um conteúdo eu tenho um trabalho que é de borla a menos que as pessoas possam e queiram apoiar vocês entendem esse conceito certo? o meu trabalho é entre aspas de borla a não ser que as pessoas possam e queiram apoiar portanto mesmo que eu fosse um filha da puta tinha que ser burro para estar a fazer filha da petice não é? alô? pensem lá mas eu não consigo e agora para terminar o raciocínio porque é ver a Dem também que lhes quer responder não relacionar isto com a comunidade CS porque vocês veem streamers maiores que eu inclusivamente ou dimensões similares à minha etc que não têm este nível de problemas isto é uma cena enraizada e que se levanta dentro da comunidade CS dentro da cena do eSports e aquele problema que eu já falei imensas vezes aqui e até no Respawn é que nos eSports toda a gente se comporta desta maneira que é tudo a canibalizar tudo a dar opiniões que lhes convêm tudo o meu amigo e o meu amigo e o meu amigo e o meu amigo e tudo se comporta desta maneira o Tuga Killer eu estou-te a ler Tuga Killer consegues compreender algum jeito está bem puto mano mas isso aí é tal coisa tu podes não te dar bem com a minha personalidade ou não te estares bem comigo ou não entendes puto mas isso eu não consigo fazer nada isso é normal foda-se nem Cristo alegrou a toda a gente caralho foda-se mano isso é óbvio ok eu tenho a minha personalidade tenho a minha maneira de ser tenho a minha maneira de comunicar tenho a minha maneira de falar é óbvio que vai ser incompatível para algumas pessoas olha logo a priori a priori se fores um cunhinhas de merda é quase impossível tu estares bem comigo porque a maneira como eu vou falar para ti tu vais ficar-te estupidamente desconfortável se fores um cunhinhas de merda pá mas isso para mim és um cunhinhas de merda o que é que és eu também não tenho interesse em cunhinhas de merda foda-se what the fuck tu achas que o Wade tem a ver com a FTW também também por causa da cena de FTW e o que é que eu tenho a ver com a FTW eu sou um criador de conteúdo da FTW o que é que eu tenho a ver com os negócios da FTW ou com as dívidas da FTW ou o caralho que decisões é que eu tive nessa merda ou que conhecimento é que eu tenho dessa merda mas eu tenho alguma eu nem sequer que tenho conhecimento de causa quanto mais poder de decisão acerca de qualquer merda da FTW não achas que estás a transformar um problema que não é meu para me atacar a mim porque é mais do que óbvio que essa merda não é um problema meu ah mas a FTW está-me a dever 30 milhões de euros porquê? quando? desde quando? eu não faço a puta de ideia puto não sei o que pago não sei o que fiz contrato nenhum não sei o que escolho quem é que é contratado ou quem é que deixa de ser contratado ou despedido não tem nada a ver não foi relacionado com a mãe do Keeper mas com a mãe do Keeper caralho isso foi uma piada acerca de ir para o inferno quando nós discutimos isso na stream com seriedade e a última coisa que fizemos foi coitado do homem não é? a minha conversa acerca do Keeper do Andrew foi exatamente a não justificar o comportamento do Gil Vicente isso é um não assunto exatamente mas isso não tem nada a ver com isso não é? é uma coisa que me preocupa é uma coisa que eu não tinha conhecimento de causa certo? mas vocês veem o comportamento da comunidade em si e vocês só veem informações todas cruzadas e todas mal batidas e o caralho eu não faço a puta de ideia de como é que é tens de ter atenção porque facilmente tiram do contexto mas não posso ter atenção arroz português eu streamo demasiadas horas eu estou aqui demasiadas horas se tiram do contexto entendem? essas merdas tiradas fora do contexto só podem entrar nos ouvidos de uma pessoa que não queira ter o mínimo de conhecimento de causa é simples eu streamo demasiadas horas e falo de demasiadas coisas certo? para estar preocupado por me tirarem fora do contexto portanto não posso falar à vontade porque se tu quiseres tirar qualquer pessoa fora do contexto tiras e às vezes diz oh velho então tens de ter cuidado porque se não tiram de fora do contexto mas cuidado como? quer dizer agora vou estar preocupado vou estar a fazer a minha vida preocupado porque vão cortar e fazer um clipe e tirarem-me do contexto não posso viver assim caralho isso é mau para vocês então quer dizer às tantas estamos aqui e nem nos rimos de nada não posso dizer uma piada quer dizer se eu disser uma piada dentro de uma puta de uma justificação acerca do guarda-redes diga a piada corta uma piada e tal o que é que é isto caralho? então eu não posso dizer a piada ah pois vão cortar isto pá e depois os meus eitas mas é para a puta que os pariu então foda-se what the fuck isso é gente má ok? isso é gente com dor de cotovelo é gente invejosa certo? a quem eu nunca fiz mal tão simples quanto isto é simples é simples mano porque eu não faço mal a ninguém no meu dia a dia certo? seja do meu trabalho seja fora do meu trabalho quando eu faço merda eu sei que fiz merda e vocês sabem que eu estou a fazer merda correto? é fácil quando eu digo ah é é molho que tu queres então siga lá siga siga lá para o molho que aqui é que é bom correto? portanto o que a gente tem que começar a perceber ok? é que não estamos num ambiente saudável é tão simples quanto isto hoje em dia nós não estamos num ambiente saudável e há imensa gente a criar este ambiente merda e a mamar com este ambiente merda porque há gente a mamar com este ambiente merda entendem? e eu já vos disse aqui e já disse no respond já disse em entrevistas eu não confio em ninguém confio na minha mulher e de resto não confio em ninguém tenho que trabalhar com algumas pessoas tenho o meu manager tenho o CEO da RTP Arena com quem também trabalho com regularidade como é óbvio mas confiar eu não confio em ninguém entendem? mas isto é tipo a gente não está num ambiente saudável e está muito relacionado com a puta do CS desculpem lá mas está isto não é só tipo criação de conteúdo e o caralho porque vocês têm imensos streamers que não estão ligados ao CS com a proximidade que eu tenho porque o meu conteúdo é virado para o CS que não levam com este tipo de merda como eu levo desculpa lá mas é verdade olha o Godfes estás aí temos que jogar mas hoje já não jogo mas eu já estou acordado à boeda horas não é? o maluco do Fes portanto é tipo é tal coisa e está relacionado com a cena do CS tem que ser puto tem que ser quanto maior o patamar já sabes mais problemas mas não é só a cena do patamar mano eu começo a ligar isto à cena do CS mano do que o Willow se caga no Willow vai aprendendo vai jogando portanto tipo vocês entendem o que eu estou a dizer? tipo eu reparem eu já tinha dito não é? por razões familiares que dificilmente renove com a RTP ainda para o próximo ano mano este tipo de comportamentos está-me a fazer sentir bem por não renovar com a RTP Arena entendem? é tipo do género nem me apetece fazer cast entendem? tipo do género não quero trabalhar para uma comunidade que não é a minha porque no CS eu sempre fiz amigos para a vida sempre mas foi a minha comunidade dentro da comunidade de CS não perceber? sempre foi assim quando vocês me dizem oh velho mas a comunidade de CS é uma merda eu digo não, não é a minha não é quando eu tinha uma friends list porque jogava e não sei o que a minha friends list era um espetáculo era só gente impecável percebeu o que eu estou a dizer? é que nem sequer me apetece estão a perceber? é tipo não dá nem sequer me apetece estão a ver? estar a trabalhar para uma comunidade que nem sequer valoriza ou que só ou que tem tipo este tipo de comportamentos e o caralho e eu sei que não é muita gente eu sei que não é muita gente porque é tal coisa se tu tivesse uma stream com duas mil pessoas e tivesse vinte pessoas a dizer merda no chat parece muito fodem tu o chat todo vinte gás num chat fodem tu o chat todo vocês veem isso na minha stream também mas eu começo a achar malta que é demasiado lixo meu não acho que tenha a ver exclusivamente com o CS eu acho que sim sabo eu acho que sim eu acho que sim se tu comparares é assim toda a gente comete erros ok? toda a gente comete erros correto? mas se tu comparares tipo o backlash ou tipo a difamação que eu levo e comparares com outros streamers da mesma dimensão que eu ou maiores tu vês mano tu vês samardosos em todo lado mas tu consegues comparar mano tu consegues comparar mano é muito relacionado com a cena de CS é o que me parece malta é o que me parece é nojento mas é o que me parece honestamente não há ninguém perto de ti em CS também fica fácil de atacar opa ô Ribas está bem puto mas vais atacar com o quê? tipo para atacar tens de estar a difamar caralho se eu não taco nenhum jogador se eu não taco nenhuma organização se eu não taco nenhum organizador de torneios se eu não taco nenhuma transmissora se eu não taco nenhum evento se eu não ataque nenhum streamer se eu não ataque nenhum criador de conteúdo no geral se eu não ataco nenhum caster se eu não ataco, mano sempre que eu faço uma crítica, faço uma crítica construtiva, fundamenta a minha opinião e é sempre uma coisa de construtiva certo? portanto eu não estou a atacar ninguém se eu não estou a atacar ninguém, como é que tu me vais atacar a mim? demos o dos OG, não vamos ver os jogadores dos OG vamos ver, sem pausa, what the fuck, o que aconteceu? ia com caralho, foda-se caralho foi o Matt Nojo calma, Matt Nojo, dá-me só dá-me só 5 minutos foda-se, eles só mandam-me para o ar mas eles juntam-se ribas isto são grupos do whatsapp e o caralho e não são só fantasmas, estás a ver? não são só aqueles gajos que não têm nome ou que não sei o que, não, puto não não são só, mano é gente com quem eu nunca trabalhei com quem eu nunca lidei mas que já que as pessoas já conhecem na comunidade e tudo tipo, é demasiado estúpido se eu tenho uma personalidade hateable é possível é possível repararmos bem, são sempre os mesmos sim, isso eu percebo, não é? isso eu percebo mas a questão é que eu não ando no Twitter da vida pá, a seguir toda a gente ou o caralho desculpe, diz o Matt Nojo foda-se um caralho gostaste do meu cast no último jogo do RMR do show que vi em direto e ainda foste ver no YouTube a voto completa? pá, obrigado, puto é assim, a cena do cast um gajo tenta fazer o melhor, mano cada um tem o seu estilo eu percebo perfeitamente que tu digas assim ó velho, mas eu gosto mais do pica eu gosto mais do BHT eu gosto mais do tacho eu gosto mais do contado pá, ou do mucha pá, entendem mano, todos nós temos estilos diferentes certo? eu ainda posso dizer que tenho o meu quê de formação porque tive formação dentro da RTP Arena e depois paguei do meu bolso para ter formação em comunicação porque não me sentia competente o suficiente portanto, via-me a fazer tipo, gostava de fazer divertia-me muito a fazer sentia-me muito a fazer porque é o meu jogo eu adoro não é? mas não me sentia competente o suficiente e a formação ajuda mas, seja como for correto tu tens imensos castros bons em Portugal e depois, tipo é uma questão de preferência tu podes dizer eu gosto mais deste ou gosto mais daquele ou gosto mais daquele outro agora, tu estás a dizer este gajo é mau é completamente diferente tu eu gosto disto ou gosto daquele entende? tu tens que perceber onde é que está a qualidade e onde é que não há qualidade é assim, não é? tens que fazer tipo um juízo de valor minimamente condizendo com a realidade não é? é ligado ao CS? eu acho que é eu acho que é eu acho que a puta da SIN de CS está toda podre é o que eu vos digo é o que eu acho que é é o que eu acho que é